Salve aí assinantes do nosso canal Acesse Digital 2003, salve aí parceiros, um abraço aos nossos amigos, assinantes, parceiros e companheiros, agora vamos aqui a sessão dicas rápidas, nós desmontamos aqui olha toda a parte de motor, tiramos o câmbio fora, descemos o agregado, desmontamos aqui a parte de suspensão, descemos o agregado, vamos fazer ali uma porção de coisas, essa aqui é uma Senic, é a minha, então trocar retentor, trocar coifas, embreagem, junta do cárter, enfim, vamos fazer uma manutenção bem bacana. E por coincidência, esse carro tem uma falhazinha meio esquisitinha, que eu ainda não tinha entendido exatamente o que era, ele dá umas falhadinhas assim de repente e tal, e eu achei meio estranho, essas falhas começaram depois das chuvas intensas aqui do estado de Minas, e eu acabei descobrindo uma coisa interessante, quando tirei aqui o parabarro, essa parte aqui do parabarro, para tirar o câmbio, para tirar as coisas, eu me deparei com essa coisinha estranha aqui, olha, isso aqui é sinal de que o parabarro está se movimentando muito, está se mexendo, e acabei descobrindo uma outra coisa interessante, não sei se vai dar para todo mundo ver, mas observa aqui, fios roídos, olha aqui, olha esse aqui, olha o estado desse fiozinho aqui, inclusive alguns até partido, olha aqui, adivinha, esse aqui aqui, então está só meia dúzia de fiozinho grudado nele aqui, olha, e adivinha por quê? o paralama, chacoalhando aqui, olha, direto nesse movimento aqui, olha, o carro faz esse movimento, né, no chicote, e adivinha, acabou roendo o fio, aí esse chicote aqui começou a umedecer, a molhar por causa da chuva, encontrei muito barro aqui, agora está limpo, né, mas ó, ainda tem ali bastante sujeira, né, e adivinha o que que começa a acontecer? Começa a dar a água, começa a dar falha aqui entre os fios, né, começa a dar corrente entre os fios, que a água é condutora de corrente, inclusive até aquela que está no radiador, ela tem um valor X de resistência na água, então, e agora, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que emendar tudo aqui, tá? Aguenta aí, daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais, então, justo na hora que eu estava gravando aqui, me passa um carro de som aqui, faz uma bagunça danada, mas continuando, olha só, dá uma verificada aqui, quando o seu carro tiver algum problema aqui, está difícil de solucionar, na linha Senic, dá uma olhada nisso aqui, ó, o chicote balança, balança, balança com o tempo, raspa no parabarro e olha o efeito aí, tá? Vocês viram aí, né? Uma coisa importante, tá? Você vai ter que arrumar um fio no mesmo cálibre do fio que você tem aqui no chicote, tá? Você não pode sair colocando um outro tipo de fio com cálibre diferente não, tá? Com tamanho, com diâmetro diferente não, e de preferência da mesma cor, tá? Por quê? Porque você vai ter a garantia da condição do mesmo sinal, tá? Então, vamos dar uma corrigida aqui, e tão logo ele esteja pronto, nós vamos colocar isso aqui, olha, conduíte, isso aqui você compra em qualquer casa de automotor, de automotivos, né? Casa de autopeças, você compra isso aqui, ó, ele é partido, aí nós vamos revestir esse chicote de fora a fora, de maneira que ele vai ficar bem mais protegido, tá bom? Então, tá aí, sessão dicas rápidas, acesso digital 2003, mantém contato com a gente aí, tá bom? Abraço a todos e segue a gente por aí, estamos presentes também no Instagram, tá? E digitou aí, acesso digital 2003, vai aparecer um monte de coisa nossa aí, tá bom? Vamos corrigir esse trem aqui, e já finalizamos daqui a pouco, tá bom? Abraço a todos, sessão dicas rápidas, acesso digital 2003.